Fala galera, beleza? Aqui o ThiagoFG e hoje nós vamos criar o Adonis Creed galera, Então o mod que nós vamos usar é o 40 galera, 40. Ele fica bem parecido com o Apollo né, que é filho dele né? Então vamos lá galera, 40, 40, 40, aqui está ele galera, 40, 40. Então bora lá criar ele então galera. Lembrando galera que eu criei o Adonis Creed 2 e eu já logo vou ensinar a fazer o Léo Esporino. No próximo vídeo galera, beleza? Já vou ensinar a fazer o Léo Esporino. Vocês ficam se perguntando porque eu coloco o Clube Erling 2 e o Ivan Drago 2, é porque é pela roupa, entendeu galera? Quando ele mata o Apollo galera, ou o Ivan Drago, ele está com uma roupa. Quando ele luta com o Rock, ele está com outra roupa galera. Então eu crio 2, igual do Clube Erling 2. Aqui eu criei o 2 né, mas hoje eu vou ensinar a fazer o 1 galera, normalzão mesmo. Repara galera, que ele é bem igual ao Apollo. Bem igual. Está carregando aqui galera. Galera, eu acho que o nome dele na verdade é Adonis Johnson, eu acho. Mas como ele é filho do Apollo né galera, ele tem que ser Creed. Parece que eu assisti o filme galera, está Johnson, então eu coloquei Johnson. Aqui Adonis, Creed. Aqui traduzindo em português é O Homem galera. Mas se você quiser também colocar esse daqui ó, quer ver? Se você quiser colocar esse aqui galera, dá para você colocar também. Quer ver? Eu já vou mostrar. Dá para você colocar esse aqui também galera, quer ver? Big ou Bambam, dá para você colocar. Então eu vou colocar o meu Big aqui. Ele é da Filadélfia né galera. Aqui eu vou deixar essa música mesmo. Aqui é fumaça, eu já falei em outros vídeos o que significa galera. Então vou colocar aqui. O físico dele galera, é bem forte galera, ele é bem forte. Então, aqui o tamanho se deixa no 6.0 né, 6.0. Aqui você vai deixar no 200.0. Aqui você deixa no 70.0 mesmo galera. E a pele se deixa no 9 galera. Lembrando que ele vai vir na pele assim. Então é só você deixar no 9. Aqui o calçom, o cabelo você vai deixar nesse mesmo galera. Nesse daqui. Preto né galera. Preto né galera. É... A barba você vai deixar nesse né galera. Isso daqui. O pluminho ficou bem parecido. Aham, sim. Bem parecido. Aqui a sobrancelha você vai deixar no 7 né. Pelo 9, corpo 9, tronco ele não tem né galera. Tatuagem também não. Aqui você vai deixar um preto mesmo. Porque ele vai vir um azul escuro né galera. Deixa preto mesmo. Daí só você vir aqui e deixar bem no meio aqui galera. Vem no centro aqui e clicar. Mas como ele vai ficar muito preto galera. Você deixa aqui ó. Vai ficar meio claro galera. Aqui você vem da Jesus né. Ele vai tá azul galera. Só você vir aqui. Deixar branco né. Branco. Aqui preto. Alô que você vai deixar preto também. Aqui você vai deixar preto também galera. Então vai ficar assim galera. Então. Galera. Te dou uma dica também. É você ir lá no Apollo que eu já ensinei. Vou deixar aí na descrição galera. Aquele vídeo não ficou muito bom. Mas eu vou tá ensinando a fazer o 2 galera. Então aqui você vai deixar o número 2. Eu te aconselho a fazer uma coisa galera. Você vai lá no Apollo e copia ele. Duplicar. Duplicar. Ele vai vir o Apollo né. Só você mudar o nome galera. E algumas coisas. E um... E um... Um... Aqui não. Opa. Errei aqui galera. Aqui você vai deixar preto. Aqui você vai deixar preto. Que é as cordas do sapato né. Cada... Carda... Cardaço. Falei errado aí galera. Que é a logo galera. Você vai deixar preto também. Tudo preto. E aqui você pode deixar branco ou preto. Vou deixar preto. Que é embaixo aqui galera. Atrás aqui ó. O Hobbs galera. Você deixa... Nesse daqui mesmo. Aqui mesmo. Ele vai vir aqui. Você não precisa mudar nada. Mas... Se você quiser colocar... Creed aqui galera. Creed. Você deixa preto. Você pode deixar nesse material aqui também galera. Ou nesse. Eu aconselho a deixar nesse galera. Tá bom. Aqui você vai deixar branco né galera. Branco. 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 E aqui você vai deixar esse mesmo galera. O do Apollo vai estar nesse daqui galera. Se não me engano. Calma aí. Esse daqui eu vou só você deixar no Skol mesmo. Onde Skol. Aqui a agressividade aí você vai deixar bem no meio. Aqui mais ou menos 50. Você vai colocar bem no centro galera. Bem no centro. Vale ficar meio bom. Aqui o Jep. Você vai deixar no máximo. Vai ir com mais pressão né. Bastante pressão. Ele vai dar com bastante pressão. O Jep galera. Então você deixa bem aqui. Aqui você vai deixar nesse. Aqui a força do Jep você vai deixar no 17 galera. Aqui você vai deixar no 15. 17. 14. 16. 19. 16. 16. 20. 18. 17. 17. 18. 18. 18. 20. 18. 20. 20 galera. A força desse você vai deixar no 85. Aqui você vai deixar no 85. 80. 86. 80. E 89 galera. Aqui você vai deixar no 99. 90. Se quiser deixar sem também é melhor. Aí a gente aconselha a deixar no 99. Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou dá seu like. Se inscreva aí embaixo. E tamo junto pessoal. Tchau. Tchau.